A gente gosta de mostrar a transparência, que são as urnas eletrônicas, né? Elas são confiáveis, né? E é um método seguro da gente votar. Quando chega as pessoas aí idosas, elas ficam nervosas, né? Eu estou acostumada com a urna, eles ficam todos preocupados. Então a gente tem que tentar acalmar um pouquinho eles, né? Fazer com que eles sentem, que eles respirem um pouquinho, até eles iniciarem o processo de votação. Fazer parte disso, ainda mais nos tempos de hoje, aí é muito importante, né? E a gente vê que tudo isso é confiável, que não existe nada que impeça o eleitor de ir às urnas e votar para quem ele deseja, para quem ele quer. E a gente vê que tudo isso é comum. E a gente vê que tudo isso é importante, né? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti